Música Fala Roupador, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso vídeo de 5 Algumas Coisas no Minecraft E bom, galera, esse tema de hoje foi sugerido por vocês aí embaixo Vocês estão gostando pra caramba dessa série, né? Se você não viu os outros episódios, teve 5 coisas que a sua namorada já fez no Minecraft Teve 5 coisas que você já fez no Minecraft, beleza? Se você não viu, vai ter um link na descrição pra vocês verem Que ficou muito legal, beleza? Mas, bom, qual que é o tema de hoje, Wolf? Bom, o tema de hoje é 5 coisas que um youtuber já fez no Minecraft Sim, eu me baseei em mim e no pessoal também que tá sempre comigo aí Porque, mano, isso é muito comum entre os youtubers e tudo mais, tá ligado? Então, eu espero que vocês gostem Se vocês tiverem algum tema, oi, ovelha Se vocês tiverem algum tema, alguma coisa, pessoal Deixem aí nos comentários Ah, ou fazem coisas de alguma coisa Ah, ou fazem coisas de outra coisa, tá ligado? Eu vou ficar muito feliz com os temas de vocês, beleza? Então, mano, deixem aí nos comentários que é nóis Mas, é isso aí, galera, mano Eu conto com a avaliação de vocês aí embaixo Desde já, porque, mano, é muito complicado dessa série Tipo, pesquisar, depois editar, tudo mais, beleza? Então, pessoal, se a gente puder chegar aos, sei lá, 7 mil likes Mas não depende muito, não Vai, galerinha Eu penso que vocês deixarem aí já o like favorito aí, beleza? Porque essa série é a mais trabalhosa do canal Então, mano, eu conto seriamente com vocês aí embaixo Apoiando igual um doido Mandando pra um amigo Compartilhando no Twitter, no Facebook Tanto faz aí, galera, mano Você ajudando aí Só com o celular que já ajuda pra caramba, tá ligado? Ajuda pra caramba mesmo E é nóis, galerinha, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter No meu Instagram, no meu Facebook E o meu Snapchat Me sigam lá que também é muito importante Todas as redes sociais estão na descrição E é nóis, galera Então, é isso aí Vamos para a hora de enrolação Vamos para o vídeo E é nóis Bom, pessoal, isso daqui eu acho que é Mano, 99% dos youtubers fazem isso Que é o quê? Quando você vai começar a gravar o seu vídeo, né? Os caras, todo mundo geralmente faz assim Ninguém gosta de começar a gravar o vídeo de noite no Minecraft, tá ligado? Então, o que a pessoa sempre faz? Time Opa O pessoal geralmente coloca um time 7-0 E fica feliz e começa o vídeo logo pela manhã no Minecraft Porque daí quando souberto assim Que deu a noite Deu tipo 15, 20 minutos, não sei Aí o vídeo já tá com um tempo bacana de vídeo E já tá de boa, tá ligado? Então, geralmente os youtubers, eles colocam de dia pra começar o vídeo, tá ligado? Mano, 99% dos youtubers fazem isso Fala, rapaziada, beleza? Vamos ver aqui Odeio quando isso acontece, velho Não, isso eu simulei, pessoal Mas eu odeio quando isso acontece também Que é a quarta É, o número 4 aqui, né? Quando você vai começar a gravar o vídeo E alguma coisa te atrapalha, velho Isso dá um ódio no coração Que vocês não estão ligados, pessoal Tipo, você vai começar o vídeo Fá Aí, mano, vai lá um creeper explode Vai lá, esse que ele te rebenta Mano, isso dá um ódio no coração A vontade, mano De pegar todos os mobis do Minecraft Colocar no liquidificador Bater e servir, mano Nossa senhora Isso dá um ódio Um ódio Um ódio Um ódio Número 3, pessoal Não tem como representar isso no Minecraft, né? Mas, mano Eu tenho certeza que 99% dos youtubers também de Minecraft Já fizeram isso Que é o seguinte Quando você vai, tipo, gravar Você tem que abrir o programa, tá ligado? Você não grava, tipo, sem nada, tá ligado, pessoal? Pra quem não sabe Tem um programa Tem vários programas, na verdade Que gravam a tela do jogo, entendeu? Eu, eu geralmente gravo Ou com o Fraps Que é um programa muito bom Até recomendo pra vocês aí Baixarem É, se tiver um PC bom Que aguente Porque ele exige muito no seu computador Mas é muito bom Também, muito, muito da hora Também tem o Action Que ele é pago Eu também uso ele Quando eu vou gravar multiplayer E também tem, acho que Dextory Tem, mano Tem alguns programas Mas os mais famosos são esses três, né? Dextory, Fraps e Action Eu, tipo assim Se você não tem dinheiro Eu recomendaria você baixar o Fraps, tá ligado? Eu sempre gravei bastante com o Fraps No meu canal Mas, bom É o seguinte É... Você tem que abrir eles antes de gravar Entendeu? Você tem que abrir o jogo E abrir o Fraps Ou o Thextory Ou o Action Você tem que abrir depois Aí, geralmente O que a galera faz? Você tá, tipo Naquela pilha Tipo Vamos gravar, 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 gravar Gravar, gravar Mano Todo youtuber já esqueceu De abrir o programa, mano E, mano Não gravar nada, velho Tipo Esqueceu de abrir o programa E, mano Ficou lá Só jogando, tá ligado? Então, mano Isso, mano Dá vontade de você bater a cabeça na mesa E, mano Nossa Senhora Bom, pessoal Número 2 Eu vou colocar duas coisas aqui Que, mano Dá muito ódio Porque, tipo assim Quando você vai gravar em multiplayer, pessoal E com mais uma pessoa Tipo Chamar um amigo seu Você tem que, tipo Geralmente Sincronizar os dois áudios, pessoal Pra ficar, tipo Bacana no vídeo, sabe? Nem um áudio mais maior Nem um áudio menor Tipo Tem que sempre ter um equilíbrio Entre os áudios, entendeu? Geralmente A gente testa Antes de começar a gravar, sabe? A gente fala assim Oh Sei lá Fala alguma coisa aí Aí o cara fala E a gente sincroniza o áudio, entendeu? Bom E, geralmente Tipo Sei lá Quando você tá na pressa Ou você quer adiantar muito o vídeo E tudo mais Você vai na pressa lá E, mano Você nem vê o áudio Ou o seu áudio não saiu Ou o áudio do seu amigo não saiu E o vídeo acaba ficando uma bosta E nem dá pra postar, né, velho? Mano Tanto de vídeo Que vocês não viram Por causa que eu já fiz E os pessoal Vocês não tão ligados E outra, galera Quando você Tipo Como eu falei na última Você tem que abrir um programa Tá ligado? Mas Além de você abrir o programa Você tem que clicar uma tecla Sim Tem uma tecla Que você aperta assim Tipo 3, 2, 1 Gravando Você tem que apertar uma tecla No seu teclado Óbvio E ele começar a gravar No meu caso Eu coloco a tecla F9 Sim No meu caso Eu clico F9 E ele começa a gravar O meu jogo aqui Entendeu? Mano O tanto de vez Que eu também já gravei o vídeo Sem, tipo Começar a gravar Velho Isso dá um ódio Pessoal Vocês não tão ligados Mano Você gravar o vídeo Você só abre o programa Jogo aberto Beleza Programa aberto Beleza Aí você vai abrir Você vai começar a gravar Você faz aí tudo mais Aí você vê que você não tava gravando Mano Você vê os numerozinhos Do lado Pessoal No meu caso O Fraps Que eu tô gravando agora Ele fica amarelo Quando não está gravando E quando você tá gravando Ele fica vermelho E tipo assim Você vê que você tá gravando Mas você tá mal na empolgação Mano E o vídeo tá ficando mó bom Tá ligado? Você tá ligado Que o vídeo tá ficando super da hora Aí você bela Até um negócio amarelo Mano Isso daí dá vontade De você tacar do prédio Isso daí dá vontade De você tacar do prédio Velho Vocês acharam que vocês estavam Que o Microsoft tinha bugado Tinha bugado não Pessoal Isso é o número um Mano Que todo youtuber Mano Até que sem ser de Minecraft Já fez Velho Isso é a coisa que mais Mano Causa mortes De youtuber no mundo Velho Isso é uma coisa que Você fica louco 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 Velho É o seguinte pessoal Bom Geralmente nos fones Que os youtubers Mais usam Tipo PX21 Triton Esses microfones Sempre eles tem um mixer Pessoal Um mixer Que você consegue mutar O headset O microfone No próprio headset Tá ligado? Você consegue mutar ele Geralmente os youtubers Ficam muito em cal Conversando Sobre tudo mais Tá ligado? E eles acabam Falando assim Ah já volto Já cola aí Tá ligado? No TS Ou no Skype E ele fala assim Já volto aí Aí ele muta no seu microfone Mesmo Tá ligado? Ele muta o seu microfone E vai fazer alguma coisa Vai jantar Vai no banheiro Não sei E depois quando ele volta Ele fala assim Ah vou gravar um videozinho Agora Tá ligado? Gravar um videozinho Rapidinho Aí o que acontece? Ele não desmuda o microfone Ele grava a merda do vídeo inteiro Sem É Mudo 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 Ele não Mano Isso Isso é um ódio Caraca Que que foi isso? Meu Deus do céu Derrubaram um ferro aqui Meu Deus do céu Mas isso É uma coisa que me dá um ódio No coração Você gravar um video inteiro Tipo de 20 minutos Meia hora Sei lá Mano De 5 minutos até Mutado Nossa senhora Isso dá vontade De pegar o microfone E quebrar 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 Mas é isso aí pessoal Esse daí Com certeza Quase todos os youtubers Já fizeram aqui no Minecraft Se você é youtuber Não importa o número de inscritos Se você faz videos para o youtube Se você sabe o processo Que leva a fazer um video para o youtube Pessoal Deixem nos comentários Se você já fez alguma dessas coisas Aí mano Com certeza você já fez mano Mano Pelo menos uma dessas coisas Você já fez no Minecraft Beleza Então mano Deixem nos comentários Beleza Que é muito importante para o vídeo E para o canal E eu também conto com a avaliação de vocês aí pessoal Com o like favorito Mano Que vai ser muito fácil A gente chegar aos 7 likes Sério Eu vou ficar muito feliz Se vocês não sabem A motivação que isso dá Mano Que traz para o youtuber Tá ligado Então Eu conto com vocês Embaixo Mano Com o like favorito Que é muito importante E é nóis galera Beleza Então mano Vamos entrar para o lançamento aí De 7 mil likes Até que a gente consegue Hoje já tivemos dois vídeos aí no canal Já tivemos um vídeo de Building Battle Com o Luiz E com o Gamer Master As 11 da manhã Que ficou muito legal O mundo dos 12 Estão no nome do vídeo Nós tivemos também A 1 e meia Uma torre de Luke Block Junto com o Rezende Com o Italo E com o Poker Beleza Que ficou muito fera Também ficou muito fera Recomendo bastante Vocês assistirem E também vamos ter um vlog E as 7 e meia E as 7 e meia da noite Também Que é Vocês vão ver A maldição Do Charlie Charlie Pessoal Sim velho Vocês vão ver O que esse Charlie Charlie Fez para mim velho Mano Eu estou com uma maldição Do caramba Galera Sério velho Então Não percam Hoje As 7 e meia da noite Beleza Mas É isso aí galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like Por aqui embaixo Que é super Hiper Mega Ultra E por aqui no vídeo E para o canal também Aqui embaixo tem o meu Twitter No meu Instagram E o meu Snapchat Me mandem Snapchat lá pessoal Vendo uns vídeos e tudo mais Que isso é muito legal Essa interação que eu tenho Com o Aqui ó Tá ficando de dia A galera vai dar um time Você dizer Aqui ó Quem não faz isso né Mas é isso aí galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Deixem temas em Mas que eu vou ver Bastante temas Para fazer para vocês Beleza E é nóis galera Então é isso aí Um beijo Um abraço E fui